Tá feliz? Tá certo, tá feliz mesmo. Então, ó, vamos lá então com mais um vídeo de hoje. O vídeo de hoje é como fazer uma retífica de disco no local, entendeu? Acompanha aí que o vídeo é bastante interessante. E pra você que não se inscreveu ainda, já se inscreve aí no canal aí, ó, dá uma fortalecida. Já chegamos a 100 inscritos e só tem a fortalecer o nosso canal, beleza? Vai ter vídeo top, vai ter uns vídeos aí, barbaridades. Não tem como acreditar, fazer alinhamento sem aparelho, fazer balanceamento sem máquina. Tá duvidando? Segue aí, acompanha, se inscreve aí e acompanha os próximos vídeos, beleza? Vamos que vamos, olha a máquina! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!